Paulo, na Globo, nos grandes meios de comunicação, nos grandes portais da internet, mas mesmo assim tem tido esse apelo enorme de público. Portanto tem um cordão de isolamento, uma barreira de silêncio sobre esse livro. Mas por que eu faço esse comunicado de liderança? Porque esse livro, ele teve como matéria, foi matéria de capa da Carta Capital dessa semana. Foi a principal matéria de capa, uma matéria com 12 páginas, falando sobre o livro, entrevistando o jornalista, pela importância que esse livro tem. E o clipping da casa, e eu queria alertar o presidente, que eu sei, com certeza não é determinação dele, o clipping da casa, o clipping de revistas, ele traz a capa da Carta Capital, mas não traz a matéria. Curiosamente, o clipping, aqui da Câmara, traz a capa da Veja, que faz uma matéria acusando, mais uma vez, o PT. Mas, diferentemente da Carta Capital, traz toda a matéria. Então me parece que são dois pesos e duas medidas. Eu não sei quem é o responsável pelo clipping, se é uma empresa contratada, quem é o diretor responsável, mas eu gostaria que a presidência tomasse providências, que eu tenho certeza que o presidente não deu essa orientação. Se a gente tem um cordão de silêncio na grande mídia a este livro, espero que aqui na casa a gente tenha um tratamento equilibrado a todas as informações e que se faça o debate político da maneira mais aberta possível. É esse meu comunicar a liderança e meu pedido de esclarecimento da mesa através do seu presidente. Muito obrigado. O presidente vai apurar e verificar qual o motivo da não veiculação da matéria completa e trará a informação a todos vocês. Presidente, pela hora. Pela hora, virador. Floriano Pesaro. Eu, no papel de líder do PSDB, eu sou obrigado, neste momento, a rebater aqui as colocações do vereador Donato, que é presidente do PT aqui municipal. O PSDB Nacional soltou uma nota anteontem alertando para a irresponsabilidade desta publicação. A publicação, ela vai na linha daquilo que nós já sofremos no Brasil, especialmente no governo passado, na linha dos aloprados, na linha da mentira, da difamação, dos documentos falsos que foram comprados e que foram financiados por petistas. Então, é lamentável trazer esse assunto para, neste momento, para esta casa, para discutir um livro que é uma falsidade. É uma falsidade moral, é uma falsidade ideológica, e o PSDB já entrou com pedido na justiça para que tome providências sobre as acusações falsas que contém nesta edição, que, na minha opinião, que, na minha opinião, é uma vergonha nacional, e que os petistas, no Twitter, no Facebook, etc., fizeram uma onda danada logo do lançamento. Mas quero dizer que o que contém nesse livro é mentira, é um livro falso, de histórias inventadas, e aqui o vereador Donato traz a questão do nosso clipe em relação à revista Carta Capital, a revista Veja. Ora, quem lê a revista Carta Capital hoje, primeiro, na minha opinião, perde tempo, porque a revista Carta Capital é um lixo, é um lixo de revista, lixo, financiada pelo governo petista, com informações falsas, mentirosas, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Agora, acusar a Veja, a editora Abril, e colocar no mesmo nível da Carta Capital, é quase uma piada, deve ser uma chacota. Agora, eu entendo que o PT fique preocupado, porque a Veja vem sistematicamente mostrando o governo mais corrupto da história do Brasil, que é o governo petista. Então, é claro que eles ficam incomodados, mas não é só com a Veja, é com a Veja, com a Folha de São Paulo, com o Grupo Estado, com os principais grupos de comunicação do Brasil. Mas a salvação petista é a Carta Capital e a revista Isto É, que são compradas pelo PT, no financiamento público de propaganda e de publicidade pública federal nesses meios de comunicação. Eu, presidente, acho a revista Carta Capital um lixo, e acho que ela não deveria constar no nosso clipe para nós não perdermos tempo. Mas, se esse é um pedido do líder do PT, ou com a doença do presidente do PT municipal, acho que pode colocar, não tem problema nenhum. Eu não leio, porque é uma revista mentirosa. Aliás, eu sofri na pele, quando fui secretário, matérias falsas, inventadas, aspas mentirosas, não é? Mas essa é a revista que defende o governo petista. Então, não tem problema. Eu continuo lendo a Veja, a Época, o Estadão, a Folha de São Paulo, ouvindo a CBN, a Jovem Pan, a Rádio Bandeirantes, não é? Que são veículos de comunicação que mostram, mostram com fatos concretos, etc. Não, é a minha visão. Eu acho que sim. Eu confio no Grupo Abril, eu confio no Grupo Abril, que é um grupo de tradição, e não confio na Carta Capital. A Carta Capital, evidentemente, é um veículo de comunicação que traz sistemática e recorrentemente mentiras a respeito de tucanos e fatos que nem sempre são verdadeiros a respeito do governo do PT. Então, eu lamento, viu, Donato, que você traga aqui esse livro que é uma indecência, não é? Que não adianta, depois não adianta lá na frente dizer que foi coisa de aloprado, não é? Não adianta, porque nós temos que ter responsabilidade com os dossiês falsos que foram produzidos já em três campanhas, onde o PT e o PSDB tiveram embate, e que foi algo muito grave, muito grave, e que até hoje a Polícia Federal, essa Polícia Federal competente, não é? Investiga e não chega a lugar nenhum. Então, eu lamento que traga para esse plenário essa falsidade ideológica, essa falsidade moral, mas quero dizer, em nome da bancada do PSDB e do PSDB Nacional, que já há uma nota nacional mostrando todas as providências que o partido está tomando em relação a essa mentira e a essa falsidade. Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Donato. Quero ser bastante breve, eu acho que aqui nós temos um debate muito mais profundo para fazer sobre os temas da cidade, mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que o jornalista Amaury Ribeiro tem três prêmios ESSOS e quatro prêmios Vladimir Herzog. Portanto, é um jornalista conceituado, conceituado. O PSDB tem todo o direito de procurar justiça e tomar as providências cabíveis. Inclusive, nesse próprio livro, existem acusações a dirigentes do PT, que estão tomando esse caminho. O que nós queremos garantir, primeiro, é a liberdade de expressão de todos. Aqui, o vereador Floriano Pesaro mostrou bem de que lado ele está. Ele fala da censura, mas ele quer a censura. Ele só quer uma versão dos fatos. Nós queremos todas. Eu não pedi para tirar do clipe a Veja, não. Ao contrário, eu pedi para incluir a matéria toda da Carta Capital, já que a capa da Carta Capital está incluída no clipe. Mas a matéria não está, diferentemente da matéria da Veja. E eu tenho certeza que isso não foi determinação de V. Exª. Muito pelo contrário. Eu quero que apure só essa irregularidade, a meu ver, que não ajuda no debate democrático. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, primeiro, se o PSDB acha tudo isso no livro, vá à justiça, procure seus direitos. Agora, cercear a liberdade de expressão não é um bom caminho para a democracia no país. E revela bem esse espírito autoritário por trás desse discurso pseudo-democrático do PSDB. Quando é pimenta no olho dos outros, é refresco. Estão provando daquilo que fizeram anos através da grande mídia. E agora, quando um pouquinho de pimenta entra nos seus olhos, esperneiam dessa maneira e mostram seu viés autoritário, como mostrou aqui o líder do PSDB. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.